A fumaça das queimadas que ocorreram no norte do Brasil e em outras regiões da América do Sul chega a partir de hoje ao estado do Rio Grande do Sul. De acordo com informações divulgadas pela Metsu Meteorologia, o deslocamento da fumaça acontece por conta de correntes de ar quente provenientes do norte, que adentram na parte meridional do Brasil. O Oceano Atlântico e trechos do Sudeste também devem ser prejudicados por essa situação. A principal origem da fumaça é a Amazônia. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram registrados mais de 3.400 focos de incêndio na região entre domingo e segunda. Para a gente entender mais sobre esse assunto, a gente entrevista agora o climatologista Francisco Eliseu Aquino, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma ótima noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Professor, eu queria entender qual é o estado, se assim podemos dizer, que essa fumaça chega ao Rio Grande do Sul. Qual é o impacto que ela pode trazer, principalmente para a saúde e para o clima do estado? Muito boa noite, Gustavo. Bom falar com vocês. É realmente preocupante, para não usar a palavra alarmante, já que ao longo, pelo menos dos últimos 30 dias, pelo menos alguns eventos de maior magnitude, vamos dizer que até recordes, vai depender dos estudos dos próximos meses, para a gente quantificar precisamente. Mas a quantidade de material particulado, de carbono queimado e a fumaça que atinge hoje o sul do Brasil, a gente pode dizer Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Uruguai, é realmente impressionante. Isso revela o quão seco está o Brasil central, a quantidade de queimadas que a gente tem no arco de fogo da região da Amazônia, região de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Claro que, por exemplo, a gente podia pegar uma fronteira aí com a Bolívia, né? Então, entramos um inverno excepcionalmente seco, né? Seguimos um volume de precipitação abaixo do esperado para essa época do ano, e ao que tudo indica, setembro seguirá dessa forma, pelo menos nessa primeira quinzena. Portanto, é preocupante, porque qualidade de vida, doenças respiratórias, né? Isso agrava muito, não só na região do estado do Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, como os estados do sul. E como vocês bem colocaram, é realmente impactante que hoje, ao invés de vermos rios voadores transportando umidade e gerando precipitação no sul do Brasil, nós temos rios de fumaça, né? Então, um mecanismo muito semelhante do transporte de umidade que normalmente ocorreria da Amazônia para esta região nesta época do ano, agora é puramente fumaça resultante, né? Dos recordes de focos de incêndios de queimadas no Brasil, de modo geral. Professor, muito boa noite para você. Quero te perguntar por que as queimadas que acontecem lá na Amazônia, elas acabam tendo um efeito tão grande em várias regiões do país? Como é que funciona esse efeito cascata? E também como é que foi que a gente chegou a um ponto como esse? Porque em muitas cidades, o que tem sido visto é uma poluição quase que palpável, né? A gente tem visto uma névoa no horizonte e é impressionante isso. Em várias regiões do país, como é que funciona esse efeito que vai levando esse efeito da poluição, da queimada por várias regiões do país? Boa noite, Renata. É um ótimo ponto que você traz para a discussão. Na minha interpretação, Ediene e outros colegas climatologistas, é que nas últimas duas décadas, especialmente nos últimos anos, o período de inverno no Brasil Central se tornou mais seco e muito mais quente. Isso abre a janela para a onda de calor e baixa umidade, como vocês horroramente noticiam. E o que acontece? Isso facilita, intensifica o transporte do que viria da região Amazônia para a região Sul. Como eu disse, ao invés de trazer umidade que abastece o período chuvoso de inverno do sul do Brasil, que é um contraste quando você olha para o Brasil, né? O sul do Brasil tem chuva regular, ou especialmente o Rio Grande do Sul tem uma chuva regular de inverno. Então, com o aumento da temperatura do planeta e do Brasil, associado também a essa estiagem severa, seca severa que vem desde o ano passado, as queimadas amplificam muito o material particular da atmosfera. Então, não temos dúvida que esse processo tem se intensificado recentemente e por isso nos assusta a frequência com que estes eventos trazem grande quantidade de material de fumaça, de material particular, até o Rio Grande do Sul. Isso impede a rotina das crianças nas escolas, aumenta o atendimento em postos de saúde, diminui a qualidade de vida das pessoas. Isso também facilita doenças respiratórias nesta época do ano, além de baixa temperatura, a fumaça, a fuligem também causa muita irritação nos olhos, na pele das pessoas. Facilita aquele quadro de doenças cardiorrespiratórias se intensificar, principalmente em hipertensos, vamos dizer assim, claro, né? E, obviamente, impõe algumas restrições, por exemplo, circulação, operações aéreas em inúmeros aeroportos, né? Que a gente vem acompanhando nas notícias. Infelizmente, com a mudança do clima e a degradação ambiental de modo geral que a gente observa, né? Estes fenômenos nas queimadas no inverno do Brasil, vamos dizer assim, na parte central em direção à Amazônia, que é naturalmente mais seco e agora está excepcionalmente mais seco com o agravamento da mudança do clima e o mau uso do sol, esse processo se intensifica a ponto de chamar, né? Nos assustar de verdade no Rio Grande do Sul. Eu ainda destaco na sua questão que foi 2020 para 2021, no auge da pandemia, que a gente passou por um período seco e teve, digamos, uma impressionante, né? Nuvem de fumaça que foi a São Paulo e um outro momento ao Rio Grande do Sul. E a gente segue repetindo nesses quatro anos com essa intensidade, esta circulação que se canaliza naturalmente pela geografia física da América do Sul, mais intensificada com a mudança do clima. Professor, olhando para as previsões, já se falava, obviamente, que os meses de agosto e setembro seriam os mais complicados por conta dessa secura. Há uma previsão de vocês, climatologistas, quando isso possa, pelo menos, amenizar o quadro do que a gente está vendo atualmente? Gustavo, agosto foi ruim, mas não foi o pior mês desse ano. Provavelmente, setembro será pior do que agosto. Considerando que o Oceano Atlântico Norte também está mais quente, e a gente prevê para o próximo trimestre, vamos botar setembro, outubro e novembro, baixa precipitação para o Brasil de modo geral, e em temperaturas elevadas no planeta, em todos os continentes, isso é algo que também me assusta quando eu olho esse prognóstico, a gente corre o risco, de novo, de ter um sutil, vou dizer, nesse momento, atraso na estação das chuvas. Isso, então, implicaria num quadro semelhante ao que nós temos agora de setembro, pelo menos todo setembro, até meado, até a primeira, ao final da segunda quinzena de outubro, pelo menos neste momento. Mas a gente não descarta que a gente possa ver, como nos anos anteriores, e ao final de novembro, condições semelhantes a estas. E a gente fica se perguntando, né, professor, o que ainda pode ser feito para, pelo menos, desacelerar esse aquecimento, né? A gente sabe que boa parte do estrago já está feito, mas o que pode ser feito para, ao menos, amenizar esse problema? Obrigada, viu, professor, pela participação, pelas informações que você nos trouxe. Uma ótima noite para você. Muito obrigado, Renata, Gustavo, a todos que nos acompanham. Muito boa noite. Boa noite.